Aqui é da Católica, esperando o cruzamento, Sousa, bala bem alta, passou no Sousa, Rogério Ceni! Vem pra cima dele, o Paulo Guilherme, parou, fez o cruzamento, Castilho, Rogério Ceni pegou! Aí o Menezes puxando pro pé direito contra o Douglas, bem o Menezes, o cruzamento saiu, tentativa do Sousa, Rogério Ceni pegou! Castilho, Sousa, chegou o Edson pra atirar, voltou pro vir ao seguinte, para o fim! Vamos ver o lance, foi o Tomás Costa também, pé estendo com certo desvio, Rogério Ceni! Vamos ver essa boa chegada do Paru, ele fundo, consegue fazer o cruzamento por ali, a chance é boa, Rogério Ceni espetacular! Incrível, fantástico, um mito no Chile! Vamos ver o Menezes outra vez, a bola vem alta, primeiro o Cevich, aqui o Cordeiro, Rogério Ceni pegou! O monstro, o monstro, Rogério Ceni! Muito marcado pela marcação do Paulo Miranda, chegou ali, o Costa, Rogério Ceni! Vamos ver essa chegada da Católica, Rogério Ceni pegou! Vamos ver!